A Pitocomboio Que coisa tão linda A Pitocomboio Perto de Coimbra A Pitocomboio Que coisa tão linda A Pitocomboio Perto de Coimbra A Pitocomboio Lá vai a pitar A Pitocomboio À beira do mar À beira do mar Queijo a beirinha A Pitocomboio No centro da linha À beira do mar Debaixo do chão A Pitocomboio Lá na estação À beira do mar Debaixo do chão A Pitocomboio Lá na estação A Pitocomboio Lá vai a pitar A Pitocomboio À beira do mar À beira do mar Queijo a beirinha A Pitocomboio No centro da linha A Pitocomboio A Pitocomboio Logo de manhã A Pitocomboio A Pitocomboio Lá vai a pitar A Pitocomboio À beira do mar À beira do mar A Pitocomboio A Pitocomboio No centro da linha A Pitocomboio Lá vai a pitar A Pitocomboio À beira do mar À beira do mar A Pitocomboio A Pitocomboio A Pitocomboio No centro da linha